Esse homem é Adalberto Manuel Soares. Ele está condenado a 57 anos de prisão pelo crime de estelionato e estava em liberdade. Mas com a ajuda do Disque Denúncia da Rotam, ele foi preso novamente. As equipes de inteligência passaram a monitorar a residência desse indivíduo aí, no momento em que foi feita a abordagem e a prisão dele. Além de estar foragido por estelionato, Adalberto já foi preso várias vezes. Crimes de roubo, furto e estelionato.